Oiê! Eu sou a Lupa Nítios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este organizador multiuso para carro. Bora que será? Se inscreva no canal. Se você gostou desta peça a partir destas imagens, se você gostou da ideia, já clique em curtir. Não espero chegar até lá no final, porque senão pode ser que você se esqueça. E você clicando em curtir, compartilhando, deixando um oiê pra mim ali nos comentários, você fortalece o canal, faz o canal crescer e me permite continuar aqui no YouTube, trazendo outras dicas, outras peças, outras ideias. Quando a gente está no carro, a gente precisa de um organizador, porque a gente tem um monte de coisa dentro do carro. É bolsa, celular, sombrinha, papéis, boletos, compras rápidas que a gente passou na padaria, no supermercado e se a gente tem criança, então, mais coisas a gente tem pra organizar. E eu criei esta peça pensando em ela ser prática, útil, segura e higiênica. Lá no meu Instagram, no IGTV, eu vou explicar todas as características que eu queria e que eu não queria pra esta peça. Então, hoje mesmo, assista a este vídeo e depois vai lá no meu Instagram, no meu IGTV, pra ver o que que eu queria pra esta peça. Ao longo da semana, eu também vou postar este mesmo vídeo do IGTV aqui no YouTube. Então, pra quem ainda não tem Instagram, eu vou postar também aqui no YouTube a partir de agora, pra ninguém perder mais nada. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz este organizador multiuso pra carro. Materiais utilizados. Para as laterais, 31,5 por 22 cm no tecido de algodão preto. Como eu vou usar o mesmo tecido, tanto pra parte externa, quanto pro forro, eu vou usar oito vezes desta medida. Quatro pro tecido externo e quatro pro forro. Para o fundo do organizador, 31,5 por 31,5, duas vezes no tecido preto. Uma vez pra parte externa e uma vez pro forro. Manta da parte externa. 31,5 por 22 cm quatro vezes. E 31,5 por 31,5 na manta R2. Para as alças de mão, 31,5 por 7 cm duas vezes no tecido preto. Para os bolsos internos, 31,5 por 18 cm quatro vezes. Ou, se você tem tecido disponível, você pode usar 31,5 por 34 cm duas vezes. E depois eu te explico a diferença. Mais pra frente também, eu vou te contar que em um dos bolsinhos, eu usei manta pra estruturar. Não tá na lista de material, porque isso é opcional. Passo a passo. Eu vou separar as partes externas. Quatro laterais e um fundo. Eu vou unir tecido com manta, com uma costura de segurança em toda a volta, nestas cinco peças. Em todas as partes, eu uni o tecido, a manta, com uma costura de segurança. Eu fiz um zigue-zague em toda a volta. Deixa o zigue-zague um pouquinho mais estreito, pra que ele não apareça depois de feita a costura definitiva. Vou começar costurando as laterais. Eu já expliquei em detalhes no vídeo, dicas pra costurar peças com fole. Neste vídeo, eu não vou ficar dando detalhes, pra não ficar ainda mais longo. Mas depois eu recomendo que você assista ao vídeo, pra pegar todas as dicas. Vou unir todas as laterais, direito com direito. Vou costurar a lateral. Aqui em cima, eu costuro desde a borda. Aqui embaixo, eu vou deixar mais ou menos um pé de máquina sem costurar. Isso vai facilitar muito na hora de costurar as laterais com o fundo. Eu vou unir todas as laterais da mesma maneira. Costurando desde a borda de cima, e deixando aqui na parte de baixo, um pé de máquina sem costura. Aqui eu já costurei as laterais, fechando toda a lateral. Na parte de cima, eu costuro desde a borda, e na parte de baixo, eu deixo um pé de máquina sem costura. Agora, eu vou unir as laterais com o fundo. Primeiro, eu vou posicionar os cantos. Ficou alguma dúvida? Assista ao vídeo, dicas pra costurar peças com fole. Depois que eu prendi os cantos, aí sim eu vou alfinetar toda a peça. Vou costurar, como eu já expliquei naquele outro vídeo. E vai ficar assim. Agora, eu vou fazer as alças de mão. Dobro, direito com direito, e vou costurar apenas no lado maior. Vou fazer isso nas duas alças. Aqui eu já costurei, e vou virar pro direito. Abro bem a costura. Vou passar a ferro, e passar um pês-ponto próximo à borda, nas duas laterais maiores. E vai ficar assim. Em duas laterais opostas, eu vou posicionar as alças. Dobro a lateral ao meio, achando a metade. Do meio, eu vou marcar seis centímetros pra cada lado. A alça vai ser posicionada desta maneira, das marcações pra fora. E eu vou prender com alfinetes. Aqui do outro lado, eu já prendi com alfinetes. Aqui está a metade da lateral, aqui estão as marcações de seis centímetros. A alça está posicionada e presa com alfinetes. Pra não correr o risco de costurar sem querer, quando for fechar a peça, eu prendo a alça com o alfinete. Agora, eu vou passar uma costura de segurança nas alças. Aqui, eu já passei a costura de segurança, e as alças estão bem presas à parte externa. Vou fazer os bolsos internos. Eu não tinha a medida total do bolso. Se você tem o tecido total, corte 34 por 31,5, porque assim você só vai dobrar pra formar o bolso. Você vai dobrar avesso com avesso. No meu caso, como são dois tecidos, posiciono direito com direito, e vou passar uma costura apenas num dos lados maiores. Vou fazer isso nos dois bolsinhos. Já fiz a costura. Viro pro direito, vincando bem a costura. Neste bolsinho, eu vou passar a ferro, passar um pês-ponto bem próximo da borda, e uma costura de segurança nestes três outros lados. Aqui, eu já fiz o pês-ponto e a costura de segurança nos outros três lados. Eu dobrei o bolsinho ao meio. Aqui, eu vou fazer uma costura de divisória pra dividir em dois bolsinhos menores. Neste outro bolsinho, eu coloquei manta R2 por dentro, mas é totalmente opcional, por isso, eu nem coloquei na lista de materiais. A manta vai estruturar o bolso, deixando ele mais durinho. Eu não vou dividir este bolsinho ao meio, eu vou deixar ele inteiro pra colocar coisas um pouco maiores. Com os bolsinhos prontos, posiciono sobre duas laterais do tecido de forro, alinhando as bordas laterais e a inferior. Vou fazer a mesma coisa com o outro bolsinho. Alinho as duas laterais e a inferior. Neste bolsinho, eu vou fazer uma costura no meio, dividindo o bolsinho. Tem que dar bastante retrocesso nesta parte de cima pra reforçar. E eles vão ficar assim. O bolsinho com manta fica mais firme, mais estruturado. Eu vou deixar ele inteiro, por isso que eu optei pela manta. Pra estruturar, você pode também colocar saja, jeans, entretela. É só colocar por dentro, entre os dois tecidos do bolsinho. Ou então, se você gosta de bolsinhos menores, pode fazer como este, sem estruturação e dividir ao meio com uma costura. No detalhe, dê bastante retrocesso aqui na parte de cima da divisória, porque a gente vai acabar forçando essa costura a usar o bolsinho. Então, é importante que esta costura esteja bem reforçada. Agora, eu vou montar as laterais do forro. Eu vou intercalar os tecidos. Uma lateral com bolso e uma lateral sem bolso, direito com direito. Vou costurar da mesma forma como eu costurei a parte externa, deixando a parte de baixo com uma pequena abertura sem costura em todas as laterais. E vai ficar assim, a lateral toda fechada, alternando o lado com bolso e sem bolso. Agora, eu vou unir a lateral ao tecido do fundo, direito com direito, da mesma forma como eu fiz com o tecido externo. E que eu já expliquei em detalhes no vídeo, dicas pra costurar peças com fole. Aqui, a peça está toda alfinetada. Em um dos lados que não tem bolso, ou este, ou este, eu vou deixar quatro dedos pra usar a técnica de abertura. Pra gente poder virar a peça pro direito. Aqui, eu já costurei. No forro, eu optei por passar um zigue-zague em toda a volta, menos na abertura. Depois do zigue-zague... E vou vincar bem a sobra de tecido da abertura. Descosturo. Vai ficar assim. Não deixe pouco espaço pra abertura, porque senão vai ficar bem difícil de virar a peça pro direito. Vou deixar o forro com o direito pra dentro e o avesso pra fora. Vou pegar a parte externa e vou fazer o contrário. Eu vou deixar o direito pra fora e o avesso pra dentro. Encaixo o forro com a parte externa, direito da parte externa, com o direito do forro. Vou alfinetar primeiro as costuras laterais da parte externa e as do forro. Depois que eu prendi e alinhei bem as costuras laterais... Aí, sim, vou alfinetar toda a boca da peça. Alfinetei toda a peça e agora eu vou passar uma costura com o pé de máquina em toda a volta. Aqui eu já costurei toda a volta. Vou tirar os alfinetes das alças e pela abertura do forro, vou virar a peça pro direito. Tem bastante tecido, manta, volume dos bolsos, então, vire a peça pro direito com calma e delicadeza. Se a abertura tiver muito pequena, descosture mais alguns pontinhos pra facilitar. Pela abertura, eu vou empurrar os cantinhos da parte externa com objetos de ponta arredondada. Usa um pouquinho de cola pra tecido só pra posicionar corretamente os tecidos e vou dar pontinhos invisíveis à mão pra fechar. Você pode costurar a máquina, se preferir. Depois que eu fechei a abertura, acomodo o forro e vinco bem a costura da boca do organizador. Posso até prender com alfinetes pra tudo ficar bem no lugar. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta, pra não danificar a manta. Eu vou assentar bem os tecidos e depois eu vou fazer um pês-ponto em toda a boca da peça. E vai ficar assim. Você pode dar alguns pontinhos à mão pra prender bem o forro à parte externa, lá no fundo da peça. Pra quando a gente pegar alguma coisa, não acabar pegando o forro junto. Dê uns pontinhos à mão, pegando o forro, com a parte da sobra de costura da parte externa. Só tomando cuidado pra não aparecer pelo lado do direito da peça. Conta pra mim aqui nos comentários se você tem um organizador no seu carro, se fica tudo ali bem organizadinho, bem protegidinho, ou se fica tudo meio bagunçado, meio solto. Se inscreva no canal, ative as notificações e o sininho ali tem que estar todo preenchido pra receber todas as notificações, pra você não perder mais nada do que acontece neste canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.